Música E hei hei amigos, aqui quem fala o Guadalto trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu estou trazendo aqui um episódio muito épico de Hunger Games Estou trazendo aqui com dois parceiros que, começando aqui, primeiro com as mulheres multigames Isso mano Fala aí galera, beleza? O que você fala é o Multigames e eu sou homem E agora pelos cavaleiros, Pandinha Game E ai pessoal, beleza? Aqui é a Pandinha Game Pandinha Game, e aqui é o Goodenote Gamer Goodenote Gamer, 10 segundos hein, vai começar E a gente está jogando o que? A árvore grande, Hunger Games O Hunger Games no mapa Titan, não é? É no server Titan Server Titan Peguei, peguei o Machado de Ouro, peguei o Machado de Ouro e partiu Partiu, partiu Eu estou com dois esticas aqui ó, se a gente achar Eu estou com uma espada e um peitoral de ferro Pô, espada de ferro mano, não dá pra mim É de pedra Dá pra mim, dá pra mim por favor Ó, 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 vamos ali, vamos pra lá, vou pra cidadezinha Não, depois... Vocês estão me seguindo né? Sim, estou me seguindo Demorou então, demorou Me segue que eu sei onde que eu vou matar os caras pra pegar mais itens Eu estou ficando com fome, eu não peguei, eu só peguei estica Não, eu não peguei comida Eu não peguei comida Eu tenho comida, eu tenho comida aqui Nossa, o Goodenote está com foguete Foguete Beleza Ó, vou matar os caras aqui, vou matar os caras aqui ó Pera, eu estou com espada, eu que mato O seu, você não tem Mata, 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 mata WTF Mata, mata, mata Mata, mata, mata Cadê, cadê o... Estou com pouco vida meu Aqui galera, pra quem não conhece Esse daqui, os baús eles respawnam né O Muti sabe mais, fala aí Muti É, depois de um tempo Os baús restauram E lá no meio vem bastante coisa boa pra gente E aí GG Cadê vocês, eu me perdi Continua subindo Lá perto dos gorilas Eu estou aqui perto daquela... Daquele cara pescando É isso, exatamente Deixa eu ver Olha a vara Ó, encontrei um stick e quatro ferro Ah, eu tenho dois stick Demorou então Aqui eu achei você Pera aí, deixa eu pegar Olá, Goodenote, pega lá o baú lá Vamos encontrar o primeiro bagulho aqui Ó, encontrei o peitoral pra você Ó, tô, tô, tô Tô Deus, Iron Vamos procurar agora um... O Crash in Table fica num... Vamos descer aqui então Vamos ali naquele bar que tem alguém ali Vem aqui primeiro que tem um baú aqui, ó E uma coisa legal desse mapa Porque são divididos em setores E... Alguns... Alguns setores... Eles... Como que é? Eles... Como que eu vou falar, mano? Tipo, eles respondem aleatória Que tem monstros Tem chuva ácida É... É uma coisa aleatória Você nunca sabe o que vai acontecer Às vezes dá coisa boa pra gente Às vezes não Às vezes não, né, cara? Sim, sim Pode te prejudicar Às vezes tem zumbi Vem chuva ácida Eu quero aquele baú Ó, tem espada de ferro aqui De pedra, quer dizer A minha é de pedra Eu já tenho Eu só preciso de capacete E calça Enquanto o multi Não tem espada Ó, tem um baú aí dentro Ó, machado de... De ouro Mano, eu tenho comida aqui Pra alimentar um... Um chimpanzé reumático Peitoral de ferro Partiu Partiu, agora já era GG Cara, eu tô vendo um negócio colorido Que que é isso? É fada? Cadê? Ó, eu tô vendo um bagulho verde aqui Eu tô seguindo ele WTF? Cê tá... É doido Eu tô ficando... Tá drogado, cara Sério? Depois vocês veem no vídeo aí Olha que bagulho doido, mano Nossa Eu não tô vendo nada Nem eu Sério que vocês não tô vendo nada? Não Olha, ele tá me... Olha só Que safado Levou ele pra um baú Eu me perdi de vocês Olha, aqui tem um... Aqui tem um bagulho aqui pra encantar Se a gente conseguir mais XP A gente... Gente, eu me perdi de vocês Não A gente tá na igreja É, a gente tá na igreja Aqui atrás Ah, sim, igreja Vê se tem crash em dentro, não? Não tem, tem... A gente já entrou aí Ah, bagulho doido também Eu acho que o Ganonot Tinha pegado alguma coisa Que levou ele até um baú Eu não sei É um bagulho verde Muito estranho Vocês vão ver depois Só você poderia ver Vê, vê comigo Vê comigo Já que levou pra um bagulho de encantamento Deve ter sido um XP, não? Sei lá, velho Estranho Cara, por que que cenoura enche mais que batata Sendo que cenoura... É, não sei... Cenoura é melhor que batata Batata faz mal Batata faz mal não Tá na frente, agacha, agacha, agacha Tá vendo, tô vendo Ele tem espada... Eu quero aquela... Bora pra cima, mano! Calma, calma, calma Ele vai vir agora Agora! Agora! Ele foca logo em mim, velho Vai matar, morrer Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, pandinha Que merda, mano Boa, pandinha! Boa! Pandinha é muito PVP Fazer dois aqui O pessoal ganha e não deixou nada aqui GG, pandinha Cadê você? Eu tô aqui Cadê você, Vitor? Pega aí, pega aí Tem um carinha chegando aí Tem um carinha chegando aí Por que lado? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Eu vi ele, foi embora Deixa ele ir Faz sua espada aí Já fez a espada? Já Eu fico de olho se ele estiver vindo Ele tá indo embora, ele tá indo embora Eu vi ele Vamos ver se vai spawnar coisa de diabo Ok, ó Esse baú aqui tem experiência, Golenote Sobe lá em cima Lá em cima tem entre os melhores Dá pra vocês ficarem fuários Nossa, tem muita coisa aqui Olha, o cara tá dando a volta Tá, tá Andando em círculos Não, pode deixar que eu tô de olho aqui Cadê ele? Procura coisa de ferro, Golenote Golenote, se você conseguir achar Sobe lá em cima Em cima tem entre os melhores Como que a gente sobe lá? Pelas trepadeiras Pela água, pela água Pela água lá no meio Pela água no meio? Ah, agora que eu vi Mas eu vou me afogar Ai, meu Deus Não, o cara saiu daqui de perto Tá nem por aqui, mas Não consigo subir Tá tendo chuva ácida aqui perto, mano Aqui não tem Tá vendo raios Ó, um carinha morreu Tem mais dois Quanto eu vou fazer quatro? Quatro, quatro, boa Tem ferro? Quantos? Quatro Fazer armadura Mapa Ali não tem nada Golenote Precisa de uma calça E a pondinha de uma calça E de um capacete Não, mas eu tenho É, eu tenho eles Pelo menos esse aqui dá Eu vou te dar os ferro Que emenda com os seus Ó lá Pega ali, ó Eu já não tenho mais nenhum Cadê você? Não tem tempo perto, mano Guarda com você os seus, então Eu vou ver como que tá Os caras lá, mano Vocês estão bem? Deixa eu ver Tem um que não tem nada Onde que ele tá? Sabe o que é nada? Nada Tem espada de madeira E um capacete de couro Ele tá super longe Ele tá perto Deixa eu ver Um ponto de referência De uma fênix Mata ele É só nós três agora Vai Pega ele por costas Pega, pega Matei, matei Isso, isso, isso Não tá pegando Onde está muito longe Matei, matei Matei Vamos encher agora a vida Pega a calça agora Vê se ele tem calça Cadê? Uma calça melhor Putz, o cara tinha Onze de ferro, velho Onze de ferro? Ele achou o crash E nunca refitou as coisas Que idiota Eu só sei que o outro morreu Eu vi, mano Muito engraçado, mano Antes, faltavam 5 ou 10 segundos Para o DF Magic Então, agora a decisão Pandinha Bora lá, vou até gravar aqui, ó Faz Faz aí a contagem 3, 2, 1, Omult Pera, vai Fica nesse lado De um lado Godenaut Do outro Angel, Pandinha Irá ganhar Valendo Godenaut Godenaut Morreu Não Ganhou Eu ganhei Eu tenho mais dano nele Olha os fogos de artifício Ele tem espada encantada, né, mano? Ah, é Ele tem espada encantada Foi muito bom Mas foi legal pra caramba Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela participação Da Pandinha e do Mult Vocês querem deixar alguma coisa aí? Obrigado a você Querem falar alguma coisa aí? Quero agradecer Mais uma vez pelo convite Que você me fez Eu me diverti bastante Gostei muito Ela roubou o que eu ia falar Sinceramente, velho Eu ia falar isso Ela roubou Infelizmente o Mult morreu Mas a gente conseguiu Fazer uma batalha bem legal aí Vingou minha morte Mas isso aí Deixa então Seu like Seu favorito Se você gostou ainda mais E seu comentário E o vídeo na descrição É, o IP vai dar na descrição Pra vocês estarem treinando aí Pra ver seu Udenote Beleza? Tá fácil, tá fácil Um abraço então E Falou! Tchau!